A Educação Municipal de Guaxupé foi selecionada pelo Sistema de Ensino Aprende Brasil e pelo Grupo Positivo para um projeto nacional. No dia 11 de outubro, a fotógrafa internacional Liz Wood registrou práticas pedagógicas em escolas da rede municipal, cujas imagens farão parte de um livro que incluirá fotografias de 100 cidades brasileiras. Guaxupé é a única cidade de Minas Gerais a participar. As fotos destacaram atividades em diferentes etapas da educação. Na escola de bebês, foram capturadas interações lúdicas, na pré-escola, o protagonismo das crianças em sua rotina e no ensino fundamental, um estudo de campo na Fazenda Santa Amélia Cafés, mostrando como os alunos vivenciam projetos investigados integrados à cultura local do café.